Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, deputadas, público presente, assessores, servidores, toda a equipe técnica de segurança da casa. Dr. Flávio Rodrigo, sejam todos bem-vindos aqui também em nossos conterrâneos de campo. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei nº 739A de 2023, de autoria do deputado Júlio Rocha, que altera a lei nº 7.821, de 20 de dezembro de 2017, que autoriza o Poder Executivo a assegurar às pessoas com deficiência a carteira de identidade diferenciada em um crachá de identificação que reúnam informações sobre a saúde do portador. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Em votação, redação do vencido, assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei nº 1491A de 2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro a dança do passinho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei nº 5.380A de 2022, de autoria do deputado Atila Nunes, que declara como patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro a música no museu. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei nº 1.301A de 2023, de autoria da deputada Érica Taquimoto, que declara como patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro o Teatro Vilas Lobos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei nº 4.068, de 2021, de autoria do deputado Marcelo Dino, que altera o anexo da lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo no calendário oficial de eventos do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual de Combate ao Tráfico Humano. em discussão, para discutir, como sempre, nosso decano Carlos Mink, por favor. Deputado Mink, perdão, pela ordem, presidente, eu queria só brevemente anunciar a presença da vereadora do município do Rio de Janeiro, Mônica Cunha, familiar vítima de violência, é uma grande parlamentar. Beleza, seja bem-vindo. Presidente Democrático Rodrigo Bacelar, como ontem, eu peço a palavra, porque a gente está passando muito batido os projetos, um plenário tão lindo, tão histórico, eu não podia deixar, Marcelo Dino, de elogiar o teu projeto. E não é nem por você, é pelo projeto mesmo. Olha, o tráfico humano é uma das piores coisas que existem. Imagina uma pessoa, na prática, ser escravizada, seja uma pessoa que é uma prostituta, seja uma criança, seja uma pessoa qualquer, fere a dignidade humana. E todo mundo fala contra isso, mas não cabe um debate? Quem faz isso? Como combater isso? Os países que melhor combatem o tráfico humano, que medidas tomam? Então, eu entendi o seu projeto, V. Exª me corrija, não é apenas para ter um dia, é para gerar um debate de mais profundidade, trazer autoridades civis, policiais, pessoas que têm experiência internacional, nesse caso, pessoas que têm experiência internacional e com profundidade. Por que que isso é algo que degrada a condição humana? Por que que isso é algo que existe mundialmente? Por que que isso equivale tráfico de pessoas? É escravidão. O que fazer para impedir? Como combater? Então, eu entendo, e por isso eu apoio o seu projeto e voto favoravelmente, que o que V. Exª quer não é botar um dia no calendário, é aprofundar a discussão com especialistas, trazer isso para a sociedade. Parabéns e, por favor, complemente, que eu acho que as pessoas querem saber o objetivo principal. Boa tarde, Sr. Presidente. Agradecer ao nosso nobre decano, também junto com o Luiz Paulo, realmente, quando nós instituímos esse dia tão importante no calendário oficial, exatamente, perdoe-me aqui, telefone, exatamente para chamar a atenção para um tema tão importante, não somente instituir o dia, mas, na realidade, trazer discussão e buscar um pouco mais a fundo cada dia, para que isso não venha a acontecer no século XXI, que é impossível hoje, no século XXI, você ter esse tipo de coisa. Então, eu quero agradecer a V. Exª, agradecer a todos o apoio e, com certeza, isso trará em discussão e fará com que pessoas não venham a sofrer tanto. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei nº 973-2023, de autoria da deputada Zeidã, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana estadual de segurança nas escolas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. anuncio o projeto de lei nº 1.657-2023, de autoria da deputada Tiaju, que altera a lei nº 5.645, de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual da imigração coreana. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo para declaração de voto, deputada Dani Monteiro. Sr. Presidente, deputada Tiaju faz um trabalho de acompanhamento da nossa Ásia, especialmente do leste asiático, e eu acho que esse projeto é importantíssimo, pois falamos de uma comunidade que é enorme aqui no Brasil. O Brasil é a segunda maior comunidade coreana fora da Coreia, perde apenas para os Estados Unidos. E a contribuição asiática, assim como a contribuição de povos que aqui pertenceram no período de colonização, então os povos africanos, os povos indígenas, que têm uma contribuição maior, mas a contribuição da comunidade coreana também é impactante para a nossa realidade. Vemos hoje a produção audiovisual, presidente, ocupar as telas do Netflix, e vemos também cada vez mais a culinária coreana entrando nos pratos do restaurante. Então, parabéns à deputada Tiaju pela data e que o Brasil seja mais e mais referenciado como um país democrático que recebe diversos migrantes e refugiados do mundo afora. Obrigado, deputada Dani. Anuncio em primeira discussão o projeto de lei número 3.759 de 2017 de autoria do deputado Carlos Mink, que altera a lei número 6.349 de 2012 para criar o programa de incentivo à instalação de telhados verdes municípios do estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de defesa no meio ambiente favorável, de política urbana, habitação e assuntos fundiários favorável e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores e deputados Jorge Felipe Neto, Tiago Pampulha, Eurico Júnior e Vinícius Cosolino. Em discussão... Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo, por favor. Pode ser daqui a mim, senhor presidente? À vontade, onde o senhor quiser e preferir. É muito rápido. O projeto de lei, deputado Carlos Mink, é correto e justo no mérito, mas é de 2017. E ele tem o seu inciso segundo do parágrafo primeiro do artigo 1A, a possibilidade de que os incentivos que trata este artigo poderão abranger políticas fiscais e tributárias. E eu estou inserindo a emenda, senhor presidente, dizendo o seguinte, desde que não contrariem a emenda constitucional federal 132, de 21 de dezembro de 2023, que é da reforma tributária, porque incentivos fiscais por prazo certo, no meu entendimento, não podem mais ser concedidos. Então, fiz essa ressalva para o projeto prosseguir. Presidente. Para discutir, deputado Mink. Eu quero dizer que eu estou completamente de acordo com o que o deputado Luiz Paulo apresentou a emenda. Completamente de acordo. Agora, há de convir que isso daí, o problema é que esse projeto tem sete anos. Vossa Excelência colocou ele em pauta, mas há sete anos que o projeto não entra em pauta. Em bom momento, Vossa Excelência teve uma inspiração da crise climática e da crise ambiental e viu que o telhado verde era uma coisa boa. Mas mudou a realidade, então, o ajuste que o deputado Luiz Paulo propõe é corretíssimo. Só lembrando que isso tem que ter um trabalho conjunto com os municípios também, porque isso também é uma questão municipal. Então, é uma orientação genérica, mas cada município vai ter também a sua autonomia para resolver isso. Mas é algo. Muitas vezes as pessoas ficam agoniadas, veem inundação por tudo que é lado, seca, incêndio, e não sabem o que fazer. Então, tem várias coisas que a pessoa pode fazer. Plantar uma árvore, telhado verde, andar de bicicleta, reciclar o lixo. Então, isso é mais uma coisa que as pessoas podem fazer e melhora muito. Além de você, além de ser bonito e absorver um pouco de carbono, refresca a casa, diminui a incidência do calor dentro da casa e pode até diminuir a conta do ar-condicionado, se melhorar um pouco. Agora, deputado, o municipal tem toda razão. Então, isso está dentro daquela coisa. O que eu posso fazer para dar, ainda que seja, uma pequena contribuição para melhorar o clima do planeta para defender a terra, as pessoas, a saúde e a vida? Obrigado, presidente. Deputada Marta Rocha, por favor. Presidente, em primeiro lugar, eu elogio aqui o deputado Carlos Mink pela sua iniciativa, ele que tem pautado no seu mandato sempre um apreço e uma atuação muito vinculada ao meio ambiente. Dizer também que foi muito bom que V. Exª tivesse colocado essa pauta, ainda que em primeira discussão era necessário, uma vez que já estamos, desde 2017, com esse projeto tramitando na casa. Eu quero só chamar a atenção que daqui a pouco nós vamos estar discutindo as questões municipais. E no caso da cidade do Rio de Janeiro, da nossa capital, da nossa bela cidade, que é feminina e, portanto, precisa de um olhar feminino, é importante a gente pensar, por exemplo, deputado Carlos Mink, que a nível de escolas municipais, nós temos mais de 1.500 escolas municipais. Hoje a cidade do Rio de Janeiro passa por alguns problemas no tocante à climatização. Então, acho que se adotássemos como meta, não só a partir da criação de uma nova escola, a adoção dos tereados verdes, e fizéssemos até, as pessoas falam tanto de parcerias público-privadas, se fizéssemos até algumas articulações com as áreas de pesquisa, algum tipo de convênio, eu acho que começar pelas escolas do município seria uma boa iniciativa para dar vida ao seu belo projeto. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Mink. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei nº 1.386, de 2023, de autoria do deputado Ottoni de Paula Pai, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do Bombeiro Naval. Aparecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade, relator, deputado Guilherme de Laroli. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovada em primeira e retorna em segunda. Anuncio, em discussão única, indicação legislativa nº 542, de 2022, de autoria da deputada Marta Rocha, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, doutor Cláudio Castro, a isenção de cobrança de pedágio para entrega de mantimentos à população de Petrópolis. Aparecer da Comissão de Indicações Legislativas favorável com emenda. Relator, deputado, subtenente Bernardo. Em discussão. Para discutir, senhor. Deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, esse projeto de lei da deputada Marta Rocha, ela é de 2022, quando houve a calamidade pública em função dos desastres oriundos da chuva no município de Petrópolis. E como está escrito na emenda da indicação legislativa, a deputada deseja que houvesse isenção de cobrança de pedágio para entrega de mantimentos à população de Petrópolis. Aí, deputada, poderia ter perdido o objeto que a calamidade pública passou, mas outras calamidades públicas poderão advir na nossa querida região serrana. Então, eu estou propondo uma emenda à emenda, botando assim, vírgula, se a deputada Marta Rocha quiser acatar, vírgula, quando ocorrer calamidade pública no aludio do município. O projeto fica em pé já valendo para o dia de amanhã. Então, eu estou propondo essa emenda. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Anuncio indicação legislativa número 136 de 2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis e solicito ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem disposto sobre a criação da linha de ônibus com o percurso no município de Duque de Caxias até Copacabana no município do Rio de Janeiro. Parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples relator deputado Felipe Soares. Em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação parecer da comissão de indicações legislativas senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorno ao autor para a transformação em indicação simples. Anuncio indicação legislativa número 183 de 2023 de autoria do deputado Yuri que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem disposto sobre a criação da escola técnica de acroecologia e meio ambiente no âmbito da secretaria de ciência e tecnologia do estado do Rio de Janeiro no bairro de Correias no município de Petrópolis. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa-se ao expediente final antes porém a presidência convida a deputada Tia Ju para dirigir a presidência dos trabalhos primeiro orador escrito Luiz Paulo e gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras deputados que a nossa sessão amanhã será realizada conforme acordo no nosso colégio de líderes de reunião ali ontem às 10h30 da manhã no Alerjão quem já tiver em deslocamento por favor no sistema híbrido a pauta está bem chuta mas amanhã teremos apreciação do caso da Lucinha vai ser lá lá no Alerjão então repetindo amanhã 10h30 excepcionalmente será realizada a nossa sessão de quinta conforme acordado com a maioria e numa pauta bem curta porque a temática principal amanhã é a questão da nossa companheira deputada Lucinha muito obrigado a todos passa-se ao expediente final primeiro orador escrito é o novo deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente do expediente final do expediente final deputada Tia Ju baiana de coração carioca e fluminense de vontade e coreana japonesa de pensamento dito isso senhora presidente tem aqui tem aqui ainda muitos parlamentares e alguns muitos jovens eu queria lembrar já que o carnaval se aproxima que a passarela do samba popular sambódromo completa completa esse ano completa esse ano quarenta anos quarenta anos e na minha época que eu era mais próximo do carnaval tinha um samba que dizia que era recordar é viver estou dizendo isso porque há quarenta anos atrás eu como engenheiro trabalhei durante os quatro meses de obras seguidos sem uma gota de chuva na construção da passarela do samba na equipe de fiscalização com o calculista estrutural das obras de Oscar Niemeyer que chamava-se Susequinde com o arquiteto João Otávio Brizola e com meia dúzia de engenheiros do município da capital esta obra foi um marco deputada Marta Rocha do governador Leonel de Moura Brizola e de seu vice-governador Darcy Ribeiro que foram os idealizadores de ter uma passarela do samba que concomitantemente nos períodos não carnavalescos fosse também escola porque educação era o fundamento do governo Leonel Brizola passarela do samba foi construída numa parceria entre o governo de Leonel Brizola do PDT com o então prefeito da cidade do Rio de Janeiro Marcelo Alencar também do PDT com o projeto do grande e saudoso arquiteto Oscar Niemeyer e quiseram os deuses do carnaval que naquele período de quatro meses não caísse uma gota de chuva e a passarela há 40 anos atrás foi inalguzada e na praça 11 que é o berço do samba deputada Zeidã não era nascida na época por isso que eu posso contar essa história ela só nasceu muito depois muito depois dessa data mas seguramente lá já desfilou em algum momento da sua vida mas estou rememorando porque o carnaval é o ápice do turismo não só na cidade do Rio de Janeiro mas também em grande parcela das capitais e outras cidades no nosso estado como por exemplo deputada Tia Ju na sua querida Bahia em Salvador como também no nosso estado com o irmão aqui São Paulo e volto a me referir o carnaval através de seus barracões são grandes geradores de emprego e renda porque para as escolas de primeiro segundo de qualquer que seja a categoria desfilarem desde os cortes do samba e enredo até a preparação dos enredos das fantasias dos carros alegóricos isso começa muito antes então são meses de preparação gerando emprego e renda para a nossa população e no período carnavalesco em si que começa pelo menos há duas semanas antes do carnaval ainda tem os blocos de rua e é uma fonte inesgotável para o turismo que seguramente também faz a arrecadação do ICMS subir no mês de fevereiro então estou me referindo isso tudo porque é um evento que tem uma ligação profunda com o turismo que tem uma que tem política pública específica para ele queria abrir o telefone desculpe abrir o celular o microfone da deputada Zaidan que ela quer a parte por favor a sua fala referente ao nosso carnaval posso não ter nascido nessa época mas o carnaval carioca faz parte da nossa alma cultural da nossa essência cultural no estado do Rio de Janeiro eu hoje estou aqui presidindo e participo com outros deputados da frente parlamentar em defesa do carnaval e do samba e a nossa principal discussão é exatamente a sua fala que é o investimento não só na geração de renda mas da economia no setor turístico da cidade mas que essa geração de renda e de economia dure o ano inteiro nós precisamos fazer com que a indústria do carnaval que hoje é uma indústria da economia criativa do cooperativismo do envolvimento das nossas favelas jare renda para a comunidade emprego formação e investimento cultural na formação da nossa juventude obrigada pela parte deputado eu que agradeço o senhor a parte mas senhora presidente só para encerrar já que estamos comemorando 40 anos da inauguração da nossa passarela de Samba fica aqui o meu orgulho particular de ter participado dessa grande obra idealizada pelo governador Leonel Brizola junto com a capacidade criativa do professor Dacir Ribeiro na parceria do prefeito da cidade do Rio de Janeiro da época Marcelo Nunes Alencar e eu como um humilde técnico que o era engenheiro dei ali a minha colaboração muito obrigado senhora presidente próximo orador escrito é o novo deputado Chico Machado não se encontrando presente próximo perdão deputado Chico Machado eu não lhe vi é porque o terno é escuro todos com terno escuro a gente não consegue visualizar muito bem vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental deputada deputada tia Ju colegas deputados deputado eu até me senti um pouco magro agora é só não enxergar eu magrinho desse jeito eu queria de mais nada agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos dizer que ontem nós começamos os nossos trabalhos aqui nesse novo período legislativo agradecer agradecer o nosso presidente barcelá por estar nos proporcionando nesse início aqui estarmos aqui nesse plenário histórico aonde tivemos grandes feitos aqui como a criação da Petrobras que foi aprovada nesse plenário quero também senhor presidente antes de começar meu o meu discurso quero agradecer aqui a presença do meu amigo vereador Joel de Italva Joel enfermeiro nosso amigo um homem que trabalha muito não só por Italva mas também por toda a região noroeste do estado do Rio de Janeiro que tanto precisa de nosso nosso carinho nossa atenção pelas dificuldades que enfrento Joel que é o nosso presidente da câmara da Italva que é um grande companheiro também e antes de mais nada senhor presidente eu quero agradecer ao nosso governador Cláudio Castro pelas obras que nós estamos conseguindo fazer na cidade de Macaé Macaé na verdade que é uma locomotiva do estado do Rio de Janeiro Macaé que é a capital nacional do petróleo agora a capital nacional da energia porque o gás natural vai ser maiormente processado em nossa cidade então eu quero agradecer ao governador Cláudio Castro por obras estruturantes que nós conseguimos levar para a nossa cidade numa parceria com o prefeito da cidade o prefeito Helbert e com os vereadores também da câmara municipal de Macaé na pessoa do presidente Cezinha que é um grande amigo nosso a duplicação da ponte Ivan Mundim que era um sonho de mais de 40 anos e que nós estamos vendo ser concretizada obra que vai fazer com que não só Macaé mas todas as cidades circunvizinhas após a ponte como Carapê Busque Samã Conceição de Macabu possam ter um maior trânsito um trânsito melhor para que possam circular por toda a região a reurbanização do bairro das Malvinas um bairro populoso que precisava muito dessas obras e que nós conseguimos sensibilizar o nosso governador Cláudio Castro e levamos essa obra para a nossa cidade a ponte do Baião que tem esse nome porque na década de 40 foi inaugurada com a presença do saudoso Luiz Gonzaga o rei do Baião e que após mais de 10 anos sem poder ser feito o seu uso estamos em franca obra e em breve a população da região serrana de Macaé de Trajano de Moraes e Madalena poderão também fazer uso dessa ponte tão importante que encurta em mais de 50 quilômetros o acesso dessas pessoas até a BR-101 e além disso senhor presidente além da ponte do Baião o acesso de 12 quilômetros até a BR-101 também está sendo asfaltada quero agradecer mais uma vez ao então secretário de governo e hoje presidente nosso Rodrigo Bacelar a conquista e ao governador também a conquista do segurança presente Macaé hoje tem índice de 87% a menos de criminalidade no centro da cidade e nos bairros circunvizinhos aonde tem atuação do segurança presente tudo isso foi possível com o nosso trabalho como deputado em parceria com o batalhão 32º Batalhão de Polícia Militar e aqui eu quero agradecer o Coronel Arendes agradecer o delegado de Polícia do município de Macaé da 123ª DP o nosso querido amigo delegado de Polícia Pedro Emílio e toda a sua equipe agradecer a Guarda Municipal com o nosso amigo através do nosso prefeito o Albert Rezende uma grande parceria em favor da segurança pública de Macaé então eu quero dizer que tem sido um trabalho que realmente tem feito com que vejamos avanços em nossa cidade como também a reforma do calçadão da Avenida Rui Barbosa que revitalizou o centro de nossa cidade que não só atende Macaé mas toda a região os 35 milhões que nós conseguimos levar para o município de Macaé para o HPM que é o hospital público municipal que na verdade funciona como hospital regional e também em acidentes na BR-101 todos os acidentados no trecho entre Rio Bonito e Campos dos Goitacazes são levados para o HPM então conseguimos sensibilizar o nosso governador o secretário então secretário doutor Luzinho deputado federal e conseguimos levar esses recursos para o município de Macaé conseguimos também são 10 milhões mas já conseguimos a liberação de 5 milhões para o hospital São João Batista para a compra do aparelho de radioterapia que vai atender toda a região norte toda a região de Macaé e a região litorânea do estado do Rio de Janeiro desses 10 milhões 5 milhões já foram liberados e em breve estaremos concluindo os outros 5 milhões então eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade dizer que estamos no segundo mandato um primeiro de muita luta enfrentamos a pandemia da covid estamos aí agora enfrentando essa questão da dengue quero parabenizar as ações que o prefeito do município de Macaé que está hoje em Brasília com o ex-presidente dessa casa o presidente André Siciliano mostrando sensibilizando o ministério da saúde para que possa atender não só Macaé mas toda a região norte e noroeste do estado que precisam muito desse apoio nesse momento queria agradecer a senhora senhora presidente pela atenção os novos deputados e mais uma vez o meu querido amigo presidente da câmara de Itava nosso querido vereador Joel Enfermeiro muito obrigado e até amanhã lá no prédio da assembleia legislativa no novo prédio para que possamos enfrentar assuntos que são realmente de suma importância para essa casa muito obrigado próximo orador inscrito é o novo deputado Pobel com a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde presidente novos colegas parlamentares público presente e quem nos assiste para a TVLR presidente o que me traz essa tribuna é mais um escândalo de corrupção escândalo de corrupção recorrente na secretaria estadual de administração penitenciária incrível o que vem acontecendo nessa secretaria e nenhuma atitude cabível é tomada mediante a secretária a última agora presidente a empresa caule e seiva alimentação ganhou uma licitação para fornecimento de quentinhas no CEAP mas para surpresa da população do Rio de Janeiro da imprensa e de nós parlamentares a empresa reincindiu o contrato unilateralmente por conta de estar sendo chantageada a fim de pagar a propina é isso mesmo pedem propina a empresa de fornecimento de quentinhas do governo do estado no CEAP nos presídios presidente o diretor comercial o senhor rege Amirat acusa o CEAP de punir insistentemente a empresa com multas de forma errónea descabida e desproporcional escutem setenta as palavras do diretor comercial da empresa esta empresa não concorda com o pagamento de propina por isso está sendo punida diz o senhor Amirat é inaceitável é inaceitável o sistema prisional do Rio de Janeiro ainda ser comandado por essa senhora que lá está e diversos escândalos de corrupção diversos um atrás do outro e eu vou aqui lembrar refrescar deputado Alain a memória da população a memória do governador vou refrescar a memória dele secretário da polícia civil diz que o uso de celulares de presídio pode auxiliar investigação e ela afirmou que deixava os presidiários usarem celular lá de dentro são alternadas mortes crimes invasões e isso com a anuência da secretária estadual de administração penitenciária é algo inaceitável entre outras denúncias vou refrescar aqui a memória da população e do governador do caso do marido da secretária está aqui a manchete marido de secretária do estado do Rio de Janeiro usa carro blindado oficial com sirene ligada para ir à praia academia revelam denúncias denúncias feitas por funcionários do CEAP que não comungam dessa sacanagem que não comungam do que vem acontecendo e aí presidente estão tapando o sol com a peneira vou continuar refrescando a memória da população da empresa e do governador pois não deputado o que é curioso deputado polbel boa tarde deputado tia ju a todos que nos assistem é exatamente essa blindagem eu quero trazer a memória aqui dos nossos ouvintes e telespectadores e eleitores também toda a população do Rio de Janeiro que nós trouxemos a secretária a CPI no ano passado e a secretária confessou na CPI que as cantinas não havia cobertura contratual que apenas em seis meses arrecadou 128 milhões de reais sem cobertura contratual eu me lembro a época que a sua assessora e a procuradora que com ela a acompanhava digitou no Google vocês lembram disso que saiu no jornal para saber se ela poderia sair presa dali porque na verdade faltou um pedido de prisão porque ela herdou a secretaria assim e deu continuidade no esquema que existia das cantinas sem cobertura contratual mas o que é mais curioso é que a empresa que supostamente venceu agora ela não participou de licitação ela ganhou com dispensa de licitação um contrato de quase 60 milhões de reais e pasmem senhores que estão nos ouvindo essa empresa ela tem um capital social de apenas 200 mil reais mas ela precisa implementar de imediato 3 milhões de reais e ao longo de 180 dias 15 milhões de reais eu quero saber da onde vai sair os 18 milhões de reais se essa empresa tem um capital social de 200 mil reais mas o mais fantástico é que a sócia dessa empresa dois meses antes de vencer o que caiu no colo dela de graça era funcionária da FETransport sistema rodoviário né era funcionária do sistema rodoviário e eu queria saber como é que ela ganhou esse contrato de 60 milhões de reais é tudo muito curioso e fica aqui a nossa indagação ao governador Cláudio Castro se não tem ninguém no governo observando essas coisas se não tem complice no governo se não tem complice na secretaria porque quando a gente pede alguma coisa tudo tem complice agora para os contratos sem licitação com dispensa milionários né com gente envolvida do governo com servidores que tem empresas aliás daqui a alguns dias eu vou apresentar também na saúde porque na saúde também acontece isso funcionário servidor que tem duas matrículas no estado que ganhou uma licitação e pasmem ganhou três aditivos no mesmo dia totalizando 100 milhões de reais é uma barbaridade o que acontece mas não tem ninguém olhando não tem complice não tem nada é uma é uma coisa que nos deixa agora quando tem alguma coisa que precisa ser um professor tudo não o complice está analisando o currículo tem alguma coisa de estranho acontecendo agora é bom que se diga deputado Paul Bell que no dia de hoje apesar de nós não termos todos os deputados presentes provavelmente teremos amanhã nós já coletamos mais da metade das assinaturas que estão aqui em nossas mãos minha e deputado Paul Bell que vai dar em sejo a uma CPI e aí nessa CPI nós vamos esclarecer tudo que está acontecendo desde o início da gestão da secretária desde o início inclusive recordando que lá atrás nós discutimos a entrada de equipamentos eletrônicos em colégios de unidades prisionais um absurdo televisão 4K pistola de jogo Playstation 5 óculos de realidade virtual tudo isso acontece na CEAP é uma salada de coisas que nós estamos falando aqui parece que são coisas diferentes mas não são tudo isso acontece na CEAP e não tem ninguém enxergando isso só tem os deputados Felipe Paul Bell e Alan Lopes enxergando isso não sei parece que não tem gerência então a gente está aqui dizendo que nós vamos esclarecer isso numa CPI e eu espero que haja hombridade dignidade no governo do estado para que a secretária seja tenha a sua gestão interrompida que seja exonerada porque é uma vergonha para o Rio de Janeiro muito obrigado deputado Felipe Paul Bell eu que agradeço a palavra de vossa excelência e aí vossa excelência mesmo citou e foi manchete em jornal entendo projetos que prevê TVs 4K computadores e outros eletrônicos para as escolas de presídio ou seja a escola da criança que fora não tem nada disso mas ela quer dar mordomia para vagabundo porra e quem garante que ia para a escola né deputado é surreal até drone drone caneta 3D monitor game kit de teclado pelo amor de Deus é isso que ela quer mordomia para vagabundo smartphone está aqui na lista uma série de itens eletrônicos que ela queria contratar presidente para dentro do presídio facilitando né a comunicação desses marginais vagabundos bandidos que estão lá presos aqui fora e aí presidente me causa estranho também uma denúncia que eu fiz e o tribunal de contas encaminhou à justiça o pedido de imediato para romper o contrato Alan uma empresa foi contratada pelo CEAP agora recentemente dezembro para gerenciar o dinheiro arrecadado pelas cantinas milhões chegando a quase 200 milhões arrecadado pelas cantinas só que presidente a empresa que foi contratada para gerenciar esse dinheiro ela tem um capital social 17 mil reais para gerenciar 200 milhões arrecadado com as cantinas do presídio mas o que causou alertou acendeu a luz amarela foi que essa empresa era para administrar maquininha eletrônica dentro dos presídios ou seja as maquininhas que recebem com crédito débito ela precisa de internet e o preso vai ter acesso à internet pagar a compra da cantina dos presídios com cartão crédito débito onde nós estamos presidente é isso que ela tem feito à frente da CEAP e aí graças aos nossos mandatos deputado Alan como vossa excelência bem disse hoje o plenário não está na sua totalidade mas nós já temos mais do que a quantidade necessária para a abertura da CPI do CEAP para apurarmos todo porque não é mais indício é materialidade roubo desvio de dinheiro eu tenho certeza que essa CPI vai sangrar quem tem que sangrar temos que sangrar quem tem que sangrar porque não vamos deixar fazer o que estão fazendo com a verba do governo do estado e presidente hoje saiu na grande mídia para concluir presidente eu só te peço um pouquinho porque o deputado Alan foi guloso tomou meu tempo todo só um pouquinho de paciência presidente hoje saiu na grande mídia algo que eu já venho denunciando deputado Alan Lopes desde quando eu era vereador da cidade de Maricá nós sabemos que Maricá é a cidade mais rica do Brasil a maior renda per capita a cidade que vive do boom petrolífero mas que é um mar de corrupção e hoje saiu na grande mídia a fraude de pagamento de propina na construção do hospital Che Guevara é isso mesmo fraude pagamento de propina na construção do hospital Che Guevara que começou a ser construído na gestão do vice-presidente nacional do PT o Osto Siqueira vulgo Quaquá essa figura folclórica que adora atacar todo mundo nas redes sociais e permaneceu com a nuência do atual prefeito Fabiano Horta e o GAECO em operação hoje presidente indiciou foram indiciados dez pessoas em Maricá dez pessoas inclusive um colega nosso parlamentar o deputado do PT na época secretário Renato Machado indiciado hoje os crimes que essa quadrilha instalada em Maricá foram indiciados associação criminosa peculato corrupção passiva corrupção ativa lavagem de dinheiro falsidade ideológica a justiça presidente aceitou a denúncia do ministério público aceitou a denúncia do ministério público todos já estão sendo investigados tiveram a justiça determinou o sequestro dos bens das contas para ressarcimento dos corpos públicos a justiça tarda mas não falha presidente essas denúncias a gente vem fazendo deputado Alain desde quando era vereador só eu vereador na época vereador Felipe Pobel vereador Ricardo Netuno só nós dois de oposição na cidade e graças a Deus dentre milhares de denúncias o GAECO hoje lavou a alma de milhares de maricaenses que não aguentam mais ser administrada por esse câncer chamado PT que eu tenho certeza que nós vamos expurgá-lo agora de maricá muito obrigado presidente próximo orador inscrito é a nobre deputada Renata Souza vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidenta senhoras deputados senhores deputados senhora presidenta primeiro anunciar aqui a presença do nosso deputado estadual mais votado em Porto Alegre nosso deputado estadual do Rio Grande do Sul meu querido Matheus Gomes que criou senhora presidenta uma bancada de negros lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul isso é importante porque lá eles são apenas três estamos falando de Rio Grande do Sul né e aqui nós somos uma bancada de pelo menos sete declaradamente negros e que constrói essa pauta então vale até pra gente pensar senhora presidenta em construirmos aqui na Assembleia Legislativa uma bancada de negros e negras né então bem-vindo querido deputado Matheus essa é a Casa do Povo aqui é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aquela imagem ali atrás de 1926 marca uma Assembleia Legislativa onde não tem povo preto onde não tem povo pobre onde não tem mulheres é aquela pintura ali é aquele retrato ali que a gente deve e pode mudar dentro das Casas Legislativas e é por isso que a gente está aqui então seja bem-vindo Tia Ju o que me traz aqui hoje é exatamente a percepção do quanto as políticas públicas quando chegam nas favelas elas não chegam da maneira adequada hoje por exemplo antes das 5 horas da manhã uma operação policial fechou 22 escolas no complexo da Maré e aí eu pergunto Tia Ju alguém no Estado do Rio de Janeiro está se sentindo mais seguro porque teve uma operação policial na Maré menos de 5 horas da manhã com 22 escolas fechadas alguém se sente mais seguro no Rio de Janeiro por causa disso? é óbvio que não e é óbvio também que essa é uma política equivocada que olha a favela a periferia como se fossem os lugares exclusivos da violência onde o Estado pode chegar com a sua maneira autoritária impunhando suas armas e impedindo o direito de ir e vir desses moradores não só o direito de ir e vir o direito de chegar até a escola o direito de chegar até o seu trabalho o direito de ir nos postos de saúde senhora presidenta hoje por exemplo teve clínicas da família que foram fechadas isso é tratar e hoje é o segundo dia de volta às aulas e no segundo dia de volta às aulas as operações recomeçaram e essas crianças ficaram sem aulas lembrar Tia Ju que no ano passado a gente com essa permanência de operações policiais cotidianas a gente teve fechamento de escola o tempo inteiro deixando aí sem acesso a educação a saúde a possibilidade de ir e vir milhares de moradores de favela e aí é importante dizer o quanto que isso é uma política desumana que deixa completamente esfacelado a cidadania de quem vive na favela e na periferia por isso que a gente questiona essa democracia porque a democracia não chegou para todos a democracia não chegou na favela plenamente não chegou para o povo preto para o povo pobre para o povo de favelas e periferias então esse é um debate importante para a gente trazer aqui porque se ontem o governador do estado estava aqui se gabando da sua política de segurança pública que a gente não vê melhoria nenhuma afinal de contas um dos maiores orçamentos do estado do Rio de Janeiro hoje é para a segurança pública enquanto para a educação e para a saúde a gente não tem a mesma soma por exemplo de 13 bilhões de reais ou seja investe-se muito gasta-se muito para que uma política pública de segurança não tenha eficiência que em especial os moradores de favela e periferia que é um terço da população do Rio de Janeiro vive tem a sua dignidade respeitada então é observar onde está os erros concretos ainda ontem a gente teve os técnicos papiloscopistas fazendo ali uma reivindicação importante porque hoje a polícia técnica a investigação ela não tem os recursos necessários aqui votamos o orçamento no ano passado com previsão para esse ano e a gente teve uma redução de 90% dos recursos que seriam exatamente destinados para a inteligência da polícia então hoje temos uma polícia muito armada que faz operações policiais cotidianas mas que não traz o resultado concreto para a população para a diminuição da violência no estado do Rio de Janeiro pelo contrário o que a gente vê são as favelas reféns o que a gente vê são milhares de alunos sem aula mais um dia é disso que se trata senhora presidenta então a prioridade política não é para melhorar a vida das pessoas não é para garantir educação saúde saneamento básico muito menos é para piorar a vida das pessoas com uma política genocida na área de segurança pública e aí por ironia hoje eu estava no complexo de favelas do alemão junto ao presidente Lula e o seu corpo de ministros e ministras lançando o primeiro instituto federal no complexo do alemão o instituto federal que é exatamente um olhar diferenciado para as favelas e para as periferias e o presidente Lula falou uma frase que mexeu muito comigo ele disse estamos aqui enquanto governo não para contar os corpos assassinados estamos aqui para trazer educação e é isso que a gente espera da política pública é isso que a gente espera do poder executivo minimamente responsável com a vida das pessoas que vivem nas favelas e periferias é disso que se trata prioridade política então a gente quer direito e acesso à educação a gente quer a nossa juventude em especial a nossa juventude negra tendo a oportunidade de estudar sendo reconhecida na sua humanidade sendo reconhecida no seu direito então deputada Tia Ju hoje eu fico muito feliz e aí eu quero nomear aqui a liderança comunitária do complexo do alemão Camila Moradia uma mulher negra que tem seus filhos criados na favela no complexo do alemão é ela que hoje sopra no ouvido do presidente Lula e sopra no ouvido da primeira dama Janja justamente para olhar a favela de uma maneira humanizada e que garanta acesso à dignidade humana então nesse sentido é uma contradição e é óbvio que o governador do estado que deveria estar lá no complexo do alemão na época da eleição ele estava lá o governador Cláudio Castro chegou lá na época da eleição cantou no barzinho lá dentro do complexo do alemão jogou futebol no campo do sargento hoje que a gente está lá lançando o Instituto Federal o governador não apareceu e nem mandou nenhum dos assessores nenhum dos seus secretários para homenagear e privilegiar um evento importantíssimo de lançamento da pedra fundamental do Instituto Federal no complexo do alemão então favela só serve para o governador no ano de eleição só serve para o governador quando tem que fazer operações policiais que acabam com a capacidade e a possibilidade dos moradores de favela viverem a sua vida dignamente é disso que se trata senhora presidenta então trazer esses questionamentos é relembrar qual deveria ser ou quais deveriam ser as prioridades de políticas públicas para os espaços mais empobrecidos e aí senhora presidenta encerrando aqui a minha fala ontem trazia aqui a minha preocupação com a epidemia de dengue no nosso estado que hoje que a gente teve exatamente hoje uma morte de uma pessoa com dengue na UPA da Maré é a primeira morte registrada com dengue na cidade do Rio de Janeiro nesse ano enquanto isso operações policiais estavam ocorrendo e o morador tentando salvar sua vida com dengue na UPA da Maré que dignidade é essa? não dá para tratar as pessoas dentro da favela e da periferia como se fossem cidadãos de segunda classe não é possível então eu falava aqui e trazia essa preocupação com a epidemia de dengue e o governador que esteve aqui ontem se gabando das suas políticas públicas não disse uma palavra sobre a epidemia de dengue um retrato muito evidente com relação a isso é que só no mês de janeiro a gente já teve 10 mil infecções 10 mil pessoas infectadas com a dengue no ano passado inteiro foram 22 mil pessoas infectadas isso significa que a gente está numa pandemia que a gente está na portinha de um colapso um colapso de saúde pública e dengue mata matou um morador da maré hoje que tentava chegar na upa da maré que teve que atravessar a operação policial para chegar na upa da maré dengue mata e eu não ouvi o governador falar uma palavra sobre essa epidemia e de nem apresentar aqui quais seriam as ações do governo do estado para frear essa epidemia de dengue e mais que isso te ajudo apresentei aqui nessa casa um projeto de lei para a criação de hospitais de campanha emergenciais e provisórios exatamente para tratar da dengue e das doenças correlatas zika chikungunya a gente sabe o quanto que essas doenças são danosas eu tive chikungunya tia Ju e até hoje eu sinto dores nas minhas articulações então é disso que se trata a gente está falando de políticas públicas públicas que salvem vidas e não que fragilizem a vida da nossa população no estado do Rio de Janeiro o governador deveria ter mais consciência quando olhar efetivamente para o estado do Rio de Janeiro com esse olhar segregador racista que inviabiliza a vida da maior parte da população do Rio de Janeiro muito obrigada tia Ju não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrada a presente sessão desejando a todos um ótimo final de tarde todos e todas beijo de tarde de tarde de tarde Obrigado.